Comissão Política Regional do PAICV Santiago Norte convoca a imprensa para repudiar a forma como, segundo afirma, o Governo tem estado a relacionar-se com a Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago. António Fernandes, enquanto porta-voz da Comissão, argumenta que não tem dúvidas de que o Governo tem estado a tratar a idilidade tarrafalense de forma grosseira. Daí, apela a que haja mudança de atitude por parte do Executivo para o bem dos munícipes do Tarrafal de Santiago. A suspensão durante duas horas do Festival de Peixe no município de Tarrafal de Santiago é uma questão que preocupa a Comissão Política Regional do PAICV em Santiago Norte. Sobretudo no caso do sexto Festival de Peixe na Tarrafal de Santiago, é sob o lema de uma cultura sem convite zero. No Tau-Chamã, esse evento era justamente articulado o poder, todas as estruturas de poder. Houve uma iniciativa isolada, uma iniciativa de, sobretudo, suspender atividade que foi discutido com todos os parceiros governamentais, mas foi uma tentativa de suspensão, o que acaba para atrapalhar aquilo que é a atividade que era programada. Comissão Política Regional do PAICV em Santiago Norte, segundo António Fernandes, está na posse de informações sobre a suspensão e o condicionamento do Festival. Esse município afeta a estrutura de serviço de governação que está a falar, mas toda a iniciativa na suspensão do festival foi na primeira parte do dia de sábado, que antes do momento do arranque da atividade do segundo dia já tinha iniciativa no sentido de cancela que é a atividade de festival, sendo, como tudo, a opinião do parceiro fundamental que é a Câmara Municipal. Então, no Tau-Chamã, até aqui por terra, tudo, a tese que o próprio Gaeta fala da questão da aglomeração como, portanto, o que foi por base de cancelamento. Devido ao constrangimento verificado, a Comissão Política Regional do PAICV em Santiago Norte exorta ao governo a implementar um plano de relacionamento com todas as Câmaras Municipais. Inclusive com Câmaras Municipais, liderado por dirigentes do PAICV. Mas respeita sempre o povo. Quem que te lembra a forma como foi apreendida a viatura do presidente da Câmara Municipal na de Tarafalo, uma forma vexatória no sentido de diminuir e, portanto, desconsiderar o presidente da Câmara de Tarafalo. A Comissão Política Regional do PAICV repudia em conferência de imprensa a forma como o governo tem estado a tratar a Câmara Municipal de Tarafalo-Santiago e aproveita a ocasião para lançar apelos para adesão à vacinação. Então, vamos lá.